Começou, já vou lá, vai e volta Não, deu igual, deu igual, deu igual, passa, passa, passa a louva, passa a palomba Vai, fecha o vovô, fecha o vovô, fecha o vovô Vai, vovô, entra, abre o presente, abre o presente, vovô Vai mamãe, deu igual, vovô, vai Mamãe, te deu gosto, pega a borra, a borra Acorra, acorra, vai ali, vai ali Não, 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 é teu, é teu, é teu, é teu Ninguém viu ele, ninguém viu ele Vai lá, abre Não, não Vai ali, vai ali Mas foi, vai ganhar o presente, acredito Eu tô falando ele, joga Vai, joga ele Vai, 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 vai Gorra, gorra, vai Aba, a Alessandra, vai Vai, Alessandra, vai Alessandra, vai, vai Alessandra, tudo bem, não tem o que te dar Vai lá Eita, gente, ó Tá vendo que a... Vai, 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 já era, já era, já era Vai, vai Vai, gorra, gorra, gorra Vai, Alessandra Vai, vai, vai Vai, Alessandra Vai, joga, Milena Vai, joga, Milena Joga, Milena Vai, meu Deus Vai, Alessandra, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Vai, mano Vai, também tá lá, é, a beleza Bora, bora Vai, 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 já era Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Essa vez é quanto? Essa vez Essa vez É seis, é seis. Pode dar a boca. Bora, abre! Abre! Quanto é? Quanto é? Quanto é? É sentão, é. É mamãe! É mamãe! É mamãe! É, Júlio! É mamãe! É mamãe! É mamãe! Vai, mamãe! Bota louva, mamãe, rápido! Deixa abrir, mamãe! Mostra, mostra, mostra! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Meu Deus! Vai, vai! Vai, vai! Jesus! Nóis esquerda! Cinco! Cinco! Não, não! Vai, vai, vai! Meu Deus! Bota o chapéu! Não, bota o chapéu! Ei, não pode botar por ela não! Não, porque ele tinha errado! Mas ela que tem que botar! Não, ela tinha tirado! Vai embora! Vai, 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 vai! Vai, dinheiro, dinheiro! Vai, meu Deus! Ele é merda! Quem vai tirar a grana toda? Quanto é? Quanto é? Quanto é, Bale? Quanto é? Quanto é? Esse aí é! Seis não é! Vai, vai, vai! Hein? Quanto é? Seis não é? É, oito! Noventa! Noventa reais! Vai, vai, vai! Vai, vai! Não, vem! Não, vem! Não! Não, não, não! Não tá aberto, não! Tá aberto, não! Não tem mais! Ei! É, abriu o presente do final! É, foi, 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 foi! Foi, 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 foi! Joga! Cadê? Joga! O dado! O dado te vai! Não, é do último! É do jovem! É do jovem, é? É de Milena! É de Milena! Eita porra! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Peraí, deixa aqui! Passa a mesa de conta! Passa a mesa de conta! Esse aí! É do jovem! É do jovem! É do jovem! Ai! Choga! Choga! Ey! Não pode! Ei! Não pode! Aoiva! Aoiva! Desclassificado! Ouvi! Enjoy! Mamãe, mamãe, mamãe! Desclassificado! Isando sanitizado! É a Luga, não. É a mamãe. Tu rasgou. Então é descascada. Não, eu não rasguei nada. Bora, joga, 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 joga. Por que que eu fui descascada? Bora, joga, joga rápido. Joga, joga, joga. Rápido, rápido. Não, não, tem um saquinho, já tem um saquinho interno. Não, vai abrir. Já tem um saquinho interno. Abriu, abriu, abriu. É a Júnior. Rasgou com a mão, papai. Não, não rasgou com a mão, não. Rasgou com a mão, papai. Ele adiantou. 40, 60, 70, 80. 80? 80 aqui. 70, 70, 80. É o que tem aí, pô. E mais o chocolate. E mais o chocolate. Mais o chocolate. Cadê o chocolate? É o chocolate. É marmelada. É marmelada. Marmelada. Ei, é marmelada. Obrigado.